Muita atenção pessoal, mais uma promoção do Shopping pra vocês. Deixa eu apresentar, Dino, tudo bem? Nós não podemos falar o nome da fábrica, ponto pacífico. Compromete as nossas vendas. Bom, eu vou explicar. Eles fabricam calça, bermuda de primeira qualidade. Eu não posso falar o nome da fábrica, compromete a fábrica dele com os atacadistas. Só pra você ter uma ideia, esse aqui é um gabardine, dá uma olhadinha. O meu é um gabardine italiano, tá? De excelente qualidade. Esse daqui é um gabardine nacional de excelente qualidade. Olha, você quase não nota a diferença. É realmente uma fábrica que usa material de primeira categoria. Quanto custa uma calça dessa por aí em promoção? Rapidinho. 25 mil cruzados. Por quanto nós vamos vender em qualquer quantidade que você tem aqui? 8 mil cruzados. 8 pau, eu vou dar endereço no final. Dá uma olhadinha nessa daqui, outra cor. 8 mil cruzados gabardine, preta também. Essa calça aqui, que calça que é? É, Panamá. Panamá. Quanto tá em promoção por aí e quanto nós vamos vender? Essa calça tá em torno de 35 mil. E aqui, quanto? Nós vamos vender por 12 mil. 12 pau, uma calça excelente acabamento. Dá uma olhadinha no acabamento dessa calça. Perfeito, olha. Olha que perfeito o acabamento. 12 mil cruzados. Preta. Isso aqui é uma calça de quê? É uma mescla de linho. Quanto nós vamos vender uma mescla de linho? Nós vamos vender a 12 mil cruzados. 12 mil cruzados. É dispensável que por aí tá 35. 12 mil cruzados. 12 mil cruzados. Acabamento de primeira. Tá? Aqui. Isso aqui nós já mostramos. Isso aqui o que é? Panamá. Panamá. 12 pau. Essa daqui também, 12 pau? 12 mil cruzados. Aqui a bermuda de gabardini, quanto? Gabardini, 5 mil cruzados. 5 mil cruzados. Olha que gabardini gostosa. 5 mil cruzados. Olha, tem branca também, 5 mil. Essa daqui, quanto? Essa aí, 6 mil cruzados. Do que que é? É uma mescla de linho. Mescla de linho, 6 pau. Toda a numeração, a quantidade que você quiser. E essa daqui, do que que é? Essa aí, linho. Quanto? Linho, 7 mil cruzados. 7 mil cruzados, eu faço questão que vocês venham aqui pra ver a qualidade da roupa dele. Rua Martins de Sá, número 39, uma travessa da Tomás de Souza, na Vila Mariana. Aqui, que bairro que é? Da Luiz... Travessa da Luiz Góes. Da Rua Afonso Celso. Isso, Afonso Celso, pertinho da Luiz Góes. Isso mesmo. Martins de Sá, número 39, telefone 5817939. Ele abre domingo.